Gente, bom dia, hoje é sábado, ontem fomos na baladinha, vocês lembram dos caras que eu falei aqui na saída do hotel, eles falaram, ah, não sei o que, passa o seu número, aí eles perguntaram, o cara mandou mensagem, falou assim, ah, o rolê tá bom, aí eu falei, ah, tá, aí o cara falou, tamo indo aí então, aí os caras seguiram a gente, foram lá pra balada, só que eu e a Bruna, a gente tava acabada, a edição tava pior, né amiga? Porque assim, tava impossível, a gente dançou algumas músicas, que eram muito boas, as outras a gente tava encostada assim, ó, chegaram lá, ficaram falando com a gente, e eu querendo ir embora dormir, aí tipo assim, um deles, que tava me mandando mensagem, veio e me deu tchau, o outro, que era amigo dele, começou a me abraçar, e falou assim, nossa, fica aqui, não vai embora não, que não sei o que, fica comigo, vai ser a melhor noite da sua vida, eu prometo, e eu assim, ó, pra ele. Agora a gente tá indo ali no Empire State, não posso esperar esse momento, eu dormi por tipo, 5 horas, e essa, meu, eu vou chegar na Flórida, acabada, morta, destruída, que bom que eu não trabalho na segunda, mas assim, na terça, eu tenho certeza que ainda vou estar super cansada, e outra, eu vou chegar e vou ficar triste, porque eu não quero deixar esse lugar, eu vou ficar aqui com mais minha vida, o que eu faço? Chegamos, gente, aqui ó, primeiro texto que eu tenho bem-vindo, é sobre isso, sabe? É sobre o Brasil. Acabamos de chegar, já quase como expulsa, fala aí amiga, eu sou muito burra, eu comecei a gravar um negócio, não podia gravar, só que tipo, fonte mais na minha cabeça que podia gravar lá, mas enfim, entramos, ganhei um postcard, obrigada senhor, amo. e vocês estão indo embora, assim, 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 assim. Um, dois, um, dois, um... Haven't seen you in a while Since you did what you said You would never do to me Well click, click, bang, bang This sweetheart ain't so sweet Broken heart in a skin-tight black dress I can look good through the madness I don't play nice like I did before, before Tchau 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 Gente, chegamos aqui em cima Tinha muita coisa pra ver É sensacional Ah, esse postcard aqui ganhei Na entrada, graças a Deus que eu não preciso comprar É porque eu tô colecionando postcard É, gente, é muito lindo É muito lindo E aí a gente comprou só até o Oitavo, sexto Andar, então assim, a gente vai Parar entre aspas aqui Porque tem como subir mais, né Mas aqui é tipo onde a gente É o nosso entre aspas limite Mas, gente Olha isso aqui, ai meu Gente, por favor, eu preciso morar em Nova York Gente, saindo do Empire State Orando pra não ter uma polícia aqui fora me esperando A Malu tá louco de você presa, mano Não, a primeira foi De gravar o negócio Que não pode, né? Que é aquela parte que é tipo de Eu ia falar Aeroporto Tô tentando sair Que é tipo de aeroporto Que não pode gravar E eu sei disso, mas eu fui na luta Eu comecei a gravar Aí o cara ficou putasso Mas beleza, deu tudo certo Aí eu subi Aí a gente Aí É Eu mostrei pra vocês o gift card E ele vem com um Um código Um código de barras Pra você escanear a foto Que você tirou na entrada E aí eu escaneei Mas tava assim Encontre sua foto Só isso Pra mim não tinha que comprar a foto A Maria Luisa do futuro Que está editando esse vídeo Percebeu que eu expliquei Nada com nada, né? Do que aconteceu Então vamos lá Primeiramente A primeira parte que eu achei Que tinha certeza Que ia ter uma viatura Do lado de fora me esperando Foi porque Quando a gente entrou No Empire State A gente teve que colocar Todos os nossos itens Numa caixinha E eles passaram no scanner Exatamente como funciona Em aeroporto E depois que eu passei Nesse scanner Eu comecei a gravar E mostrar o lugar Tipo Totalmente burra Não pode É proibido E o cara veio Começou a gritar comigo Eu não sei o que E a Bruna já passando vergonha E eu tipo Eu não sabia o que eu tava fazendo Tipo Voz da minha cabeça Falaram Grava aqui, Malu Fui lá e gravei Enfim A segunda parte Que é essa Que eu comecei a explicar Pra vocês no final Foi que A gente fez umas fotos, né? Porque quando você chega No Empire State Eles fazem umas fotos de vocês E eles te dão um postcard Com o QR Code Pra depois você encontrar A sua foto E aí no final do passeio Você encontra várias maquininhas Que estão escrito Encontre sua foto Está apenas escrito isso Eu fui lá e falei Vou achar nossa foto, amiga Achei a foto E aí na hora que eu achei A mulher simplesmente Imprimiu a foto Só que enquanto ela tava Imprimindo a foto Eu comecei a gravar Porque eu queria tirar a foto da foto Aí a mulher começou a brigar comigo Falei, gente Realmente vai ter uma viatura Do lado de fora me esperando E aí ela imprimiu a foto Então na nossa mão E aí eu fiquei tipo Senhora, eu não quero comprar a foto Tava só escrito Encontre sua foto A Bruna Desesperada Falando Eu não quero pagar Eu falando Amiga, eu também não quero pagar É pernas pra que a gente quer Minha filha A gente joga essa foto aqui no chão E sai correndo E a Bruna Como assim? A gente não pode sair correndo Eu falei Filha, eu não vou pagar nada não A gente vai correr E a Bruna Brutassa comigo Que eu tinha feito A gente pegar a foto Mas no final das contas Não tinha que pagar A mulher só imprimiu Não sei pra que Eu não sei o que ela vai fazer Com aquela foto Eu sei que no final das contas Eu levei duas broncas No Empire State Não paguei por foto nenhuma E tá tudo bem também A Bruna só passou vergonha E a gente estava realmente Aguardando uma viatura Do lado de fora Pra me levar Another day Another star Me espera Eu faço as novas car bugs Aí eu segui Recomendações da Bruna Não parece que eu estou em dúvida Se eu pego o de caramelo Ou o outro Aí o de caramelo Eu também É muito bom Aí eu peguei o outro Passamos numa lojinha Torramos nosso dinheiro Tá, meninas? Enfim, como eu falei Eu mostro pra vocês O que eu comprei Na viagem Quando chego em casa Porque vai que eu compro Mais coisa, né? Enfim Aquela loja estava caótica O cara não parava De falar com a gente Aí tudo que tinha lá Ele ficava fazendo oferta Não, tá escrito ali Que é três por não sei quanto Então eu faço quatro Ah, duas camisetas por trinta Não, mas aí eu dou uma Pra vocês Não sei o que Falando mil pra vocês Agora a gente está aqui Na frente da biblioteca Vamos fazer fotos Meu Deus Estou me sentindo muito Nova Yorkina Nova Yorkina Enfim Apaixonada Eu e a Bruna Como boas brasileiras que somos Que a gente não pode Ver uma fofó Com um acidente Um negócio Que já quer saber que aconteceu Estamos as duas aqui A gente já viu na outra rua Na rua do lado Estava cheio de caminho De fire department Que que é meu amor De fogo, né Aí a gente Viu Mas a gente deixou pra lá Só que aí Nessa rua também está Então Cheio E aí ali Está com aquelas Faixas Tá com aquelas faixas amarelas De cena de crime Então assim As duas Vamos ter que olhar O que é, mano A gente ignorou uma vez Mas aí chega Tem mais coisa Aqui Está cheio Gente, está cheio Gente, eu acho que alguma coisa Pegou fogo Por causa disso aqui Não é tipo Cena de crime É de fogo mesmo Então alguma coisa Deve ter pego fogo Tem muito bombeiro A gente acha que pode ter sido O gás Porque tipo assim Está cheio de Nossa, gente Está cheio Até aqui na rua Tipo, não aconteceu nada Mas é Eles estão entrando Num restaurante Então provavelmente Deve ter sido isso Porque está lotado De carro De incêndio Mas não tinha fumaça Essas coisas Mas enfim Está cheio Gente, chegamos Olha esse lugar Olha isso aqui Não dá Não dá Olha isso Olha isso Olha isso, gente Não tem condições Gente, eu estou me sentindo Em Madagascar Olha ali Bom que eu não consigo esperar Eu estou esperando Os bichos aparecerem aqui Para pegar o trem É apenas isso Essa é a vibe Do nada a gente foi ali em cima Porque tem uma loja da Apple aqui É tipo enorme A loja da Apple aqui Ficou lá olhando as coisas Como se a gente Super fosse comprar, né amiga Porque a gente está Está podendo comprar, né Mas gente A gente dá o nosso close Falso, mas vale Fiquei lá falando Caralho, como você quer Eu quero esse modelo aqui Mas acho que eu não vou comprar não Gente A gente veio então Para Brooklyn Para ver a Brooklyn Bridge Aí chegamos Aí a hora que a gente saiu A portinha do metrô é ali A gente saiu A gente viu os banquinhos Falou Mas assim, sentar dois minutinhos, né Tipo, não mata Sentar dois minutinhos A gente está muito cansada Acabei de falar no vlog dela Tipo assim Ontem a gente estava no metrô Qualquer lugar Qualquer lugar que a gente parava A gente estava assim Parecia duas matracas O povo até olhava para a gente Para essas meninas Não cala a boca Agora está as duas A gente encosta Essa aqui dentro do metrô Assim, ó E eu assim, ó Encarando as pessoas A gente está assim A gente senta E fica assim, ó Início de um sonho Deu tudo errado Não, mas enfim A gente saiu aqui Na corte Enfim Aí a gente vai para a Brooklyn Nossa Eu tenho uma certa dificuldade Para falar Brooklyn Bridge Mas enfim Estou cansadíssima Estou exausta Mas aí o que acontece? Eu quero parar? Não Porque a gente já está Não, porque daí A gente já sai daqui Faz não sei o que Faz não sei o que E você acha que a gente Botou nos planos E para o hostel Dar uma dormidinha? Claro que não Porque a gente quer aproveitar E tipo assim Park, né Não tem como falar Vou ali dormir Fica um pouco pesado, né Eu acho que fica um pouco pesado Mas enfim Eu estou bem cansada Eu que lute Essa semana trabalhando Ai, não fala isso Eu estou falando Eu vou ter depressão Pós-viagem Tá Porque já era óbvio Que eu ia ter Porque eu estou apaixonada Nesse lugar Eu não quero voltar para casa A gente já começa a ir Ai, eu vou ter que voltar para casa Para trabalhar Amor, esquece Eu vou ficar depressivíssima Mas aproveitar, né Gente Tipo, eu tenho Ela vai voltar para o Colorado amanhã cedo E eu ainda vou ficar aqui É meu avô É segunda de manhã Então assim Amanhã É um dar a mais Igual uma condenada Igual uma condenada Eu vou chegar sem perna Na minha casa Mas é sobre isso E está tudo bem Gente, eu juro para vocês Não faz um minuto Que eu gravei Essa parte anterior Que passou para vocês A gente estava de boa aqui Eu tirei uma foto Eu posso provar Porque eu tirei e salvei A foto estava com sol Passou um segundo Olha isso aqui Clima apocalíptico Olha isso Do nada Escureceu Está ventando Do nada Eu juro, gente Eu estava tirando foto de boa Não faz cinco minutos Que isso aconteceu Cinco minutos Ó E o pior é que Não dá para ver tanto no celular Mas está escuro Para porra Que isso Meu Deus O que? Ó Ó Vem, tem nem Dedo no cu E gritaria Vai chover Vai chover A gente está Longejão de casa Nossa, a gente está No cu do mundo A gente está No cu do mundo, gata A gente está Do outro lado A gente está Do outro lado Está chovendo Inclusive Bom dia Bom dia Família Está do nada Não, do nada Deixa só eu entrar aqui Rapidinho Está chovendo Gente, voltei aqui A noite para atualizar vocês Porque é assim Foi caótico O que aconteceu? Voltamos Acabamos Gente, só tem gente louca aqui A gente acabou voltando Para o hotel Para descansar A gente nem foi na Brooklyn Bridge Mas a gente tirou umas fotos Lá na É na Coisa de Manhattan Aquela Aquela ponte Mas enfim Não fizemos a Brooklyn Bridge Mas tudo bem É Agora Hoje é a última noite Da Bruninha Ai gente Eu quero ficar Uma semana Acho que ia ficar aqui Para sempre É sobre isso Está tudo bem Enfim Aí voltamos para o hotel Depois do rolê lá Voltamos para o hotel Para descansar Porque as duas Estavam extremamente acabadas Essa aqui gente Ela disse para mim Que tirou uma soneca Que ela desceu da cama É rolando Que ela estava conseguindo levantar De dor Dor no ciático Gente Agora vocês Não Melhor eu falando Ela falou assim Se você contasse para alguém Eu vou negar até a morte Eu contando no meu vlog E ela É verdade Eu sou uma hora Que é dor no ciático Dor no ciático Enfim Aí agora a gente Vai ver se A loja de M&M Está aberta Que eu acho que não está Porque não tem ninguém Dentro E eu queria muito ir Com a Bruna Porque eu fui na de Londres Quem não viu Os vlogs de Londres Vão ver Estão antigos Estão antigos Mas vão ver Os meus vlogs de Londres Mas enfim Eu fui Tem queda fechada Não tem ninguém lá dentro Eu fui na Não Tem sim Não É A limpeza É Eu fui na M&M de Londres E é incrível Eu queria visitar essa daqui Mas eu vou visitar sim Porque a Bruna vai embora Mas eu não vou É sobre Mas eu queria muito A Bruninha post Mas tudo bem Vamos continuar aqui Andando na Times Square Gente A loja da M&M Estava fechada mesmo Mas a gente viu Essa loja da Hershey's Aqui A gente decidiu vir E aí tinha 3 chocolates Que eram de feitição Apenas daqui A gente comprou Mas eu comprei 2 de birthday cake Porque eu não sei Que é meu sabor favorito Absolutamente tudo aqui E um Kit Kat Diferentão Enfim Depois eu mostro pra vocês E aí na saída da loja A gente ganha isso aqui Achei sensacional Amei Amei Não queríamos gastar Gente Essa loja É extremamente cheirosa É bizarra O cheiro dessa loja E aí dentro da loja Vou deixar eu passando Uma imagem pra vocês Tem um lugar Que faz sorvete milkshake Que é sensacional Enfim Enfim Perfeita E muito cheirosa Que loja cheirosa Eu podia passar o dia inteiro Ali dentro Gente Eu já finalizei o vídeo Vocês vão ver Quanto mais com essa roupa Com essa cara Enfim Mas eu esqueci de mostrar Pra vocês as comprinhas Que eu fiz Então eu vou mostrar rapidinho E daí eu jogo o vídeo Do vídeo Finalizando Enfim Vamos começar Com essas duas camisetas Que eu comprei Cada uma foi de 10 dólares Essa aqui eu ainda usei No último dia Eu acho que eu não te dei Nenhuma foto No último dia Vocês vão entender Porque vai estar a explicação Aí no final do vídeo Mas eu usei essa blusa Aqui no último dia Então essa aqui Eu já até lavei e usei Aí tem essa aqui Quer dizer Essa aqui eu também lavei Porque quando eu cheguei em casa Eu lavei Mas essa aqui eu tinha usado Sem lavar Aí eu comprei Esse aqui Na estátua da liberdade Que é um pin Vocês sabem que eu estou Colecionando pin E comprei também Este outro pin No Top of the Rock Lindo Vou colocar na minha bolsa Eu até agora Gente Vocês vão ver que eu estou Que eu finalizei o vídeo Já faz duas semanas Que eu fui pra Nova York Até agora eu não usei Nem os chaveiros Que eu vou mostrar E nem esses dois pins Que eu comprei Porque eu estava esperando Pra gravar o final desse vídeo E mostrar pra vocês Então finalmente Eu vou poder usar As coisas que eu comprei Bom dia Aí eu comprei No Empire Stage Esse chaveiro Tá Com a chavezinha aqui Desse negócio que eu tive que comprar Porque eu fiquei no rosto Então eu tive que comprar um cadeado Pra deixar minhas coisas Enfim Aqui a chavinha Mas eu comprei esse chaveiro aqui Nossa Minha mão toda suja E eu comprei esse chaveiro aqui também Comprei na Estátua da Libertade Coisinha mais linda E E aí Esse cartão postal Eu mostrei no vlog Eu acho Durante o vlog Que eu ganhei Empire Stage Mas esse aqui Do Top of the Rock Eu comprei É Aí eu comprei Esses dois aqui Que são tipo Cartões postais vintage Que eu achei a coisa mais linda E aí eu comprei Esse aqui também E aí o cartão diferentão Que eu comprei Porque eu sempre compro um Que é tipo Seja diferente e tal Foi esse aqui gente Coisa mais linda também E acho que Ah E aí eu fui lá na loja E comprei Eu falei no vídeo pra vocês e tal E aí eu comprei Esse Kit Kat de Blue Bear Muffin Esses dois chocolates Que estavam lá na loja Falando que Só vendia naquela loja Então eu comprei Esses dois Tinha mais um sabor Que era de De Menta com chocolate Mas aí como eu não gosto muito Eu preferi pegar esses dois aqui E aí eu peguei dois Do Birthday Cake Por motivos de Eu amo tudo Que é de Birthday Cake Birthday Cake E eu até agora não comi Como vocês podem ver Porque eu tava esperando pra gravar E eu sou uma grande dança né Mas enfim Fica aí então Com o final do vídeo Explicações E é isso Um beijo E aí galera Isso tudo bom? Vim terminar este vlog de hoje Eu já estou em casa E na verdade Já se passaram duas semanas Da viagem Hoje é dia 12 de junho Gente 12 de junho E eu vim terminar este vlog agora E o que acontece? Vamos lá A última parte do vlog foi até sábado Então eu gravei até sábado Porém eu fiquei em Nova York Até segunda de manhã Mas eu vou esperar o que aconteceu De sábado para domingo Eu acabei indo dormir em outro lugar Então eu fui dormir num hotel Eu tava com um amigo É aí a gente tinha se convidado A se encontrar lá e tal E aí tipo Ele acabou indo um dia antes A gente foi pra um hotel E fomos dormir num hotel Graças a Deus Eu pude tomar um banho Sem chinelo Porque eu odeio tomar banho de chinelo Mas gente Eu tava tendo que tomar banho de chinelo Porque A cama bagunçada Pera só um segundo Enfim Ah eu tomei um banho Nossa Dormir num hotel Foi sensacional pra mim Foi libertador Foi tipo Realização de sonho Depois De noite Dormindo num rosto Inclusive gente Tipo Recomendo É muito legal Eu conheci pessoas Conversei com pessoas Conversei com uma ex Ao pé A mãe dela Com ela E conheci muita gente Mas assim Essa vibe não é pra mim Enfim Dormimos num hotel Porém De sábado pra domingo Que foi quando a gente foi Eu dormi no hotel Eu já tava começando A ter uma crise de ansiedade Tava meio assim Com tipo Algumas coisas Enfim Vamos pro hotel Dormimos pro outro dia Porque a gente tava super cansada Eu tava super cansada Porque eu não tava dormindo direito Durante a viagem E ele tinha trabalhado A semana inteira Chegamos no hotel Dormimos Acordamos no outro dia Eu acabei indo pra um restaurante brasileiro Eu queria muito que ele experimentasse Comer coxinha e brigadeiro Então vou deixar uma foto aqui pra vocês Acho que eu não tirei foto da comida Mas enfim Se tiver alguma foto Eu deixo aqui pra vocês Aqui do lado Fui Comi Coisas brasileiras Aprendei pra ele Ele gostou muito do brigadeiro Enfim E aí depois disso A gente acabou Indo encontrar com os outros amigos dele Amigos que inclusive Um deles eu conhecia Porque a gente conheceu Todo mundo aqui na Flórida A gente foi Saiu E eu Como já não estava me sentindo bem Comecei a me sentir pior Aconteceram muitas Muitas coisas Tipo Não vou falar aqui E tal Enfim E a minha ansiedade Torando Aí tudo bem A gente foi Fomos pra um parzinho Um drift top Saímos e tal E além dos dois meninos Que estavam com o que Era os que eu conhecia Tinham duas meninas E uma delas Claramente não tava gostando Que eu tava lá Apenas um fato Deu pra ver a cara dela Desde a hora que eu cheguei Com o meu amigo E aí ela tava Tipo Me tratando muito mal Tipo A amiga dela se apresentou Pra mim Apresentou ela Ela simplesmente Tipo Virou as costas Se eu andando E eu já não estava bem Então foi virando Uma bola de neve Eu sei que no final das contas Também não vou contar tudo aqui Não vou expor a menina Não que vocês vão saber Quem seja menina Até porque eu não sei Nenhum nome dela mais Mas não expondo ninguém Não expondo o que aconteceu No final das contas Eu fiquei muito Muito, muito, muito mal Porque eu já tava mal E o jeito que ela me tratou Foi horrível E eu comecei a ter Uma crise de ansiedade O problema é que Era domingo Quatro horas da tarde O meu voo Era na segunda Às sete e meia da manhã E eu queria ir embora Comecei a ficar desesperada A gente tava no rooftop Perto do New York Times Gente Do New York Times Eu quase chorei Enfim E aí eu falei pra ele Eu tô indo embora Porque a gente tinha falado Algumas vezes que eu queria ir embora Que eu não tava bem e tal Só que ele foi falando Ah, fica, fica Aí eu fui ficando Que foi um erro meu Porque eu percebi Que eu não tava bem Eu não deveria ter ficado E eu cheguei no meu limite E aí eu peguei E falei Agora eu preciso ir embora Eu realmente preciso ir Aí ele falou assim Tá bom Você quer que eu te acompanhe Até o hotel? Eu falei Não, por favor Eu preciso sozinha Ele não entendeu nada Mas ele falou assim Tá bom Eu vou te levar até lá embaixo Porém ao momento Que a gente abriu a porta Do rooftop Pra gente descer Eu comecei a chorar Comecei a tremer Eu não consegui respirar Foi horrível Enfim Tipo uma crise de cidade Pelo menos Uma crise de cidade de Nova York Um outro nível Enfim Não foi nada legal O menino não sabia O que fazer comigo Ele falando que queria Ir comigo até o hotel E eu falando Não, eu preciso ir sozinha Eu preciso ir sozinha Eu quero andar Ele falando Mano Me passa seu venmo Que eu te transferir o dinheiro Você pega um Uber Eu falei Não quero que eu dou o Uber Eu quero ir andando Era tipo 30 minutos Mas eu falei Eu preciso ir andando Eu preciso respirar Eu preciso Né Chorando tremendo Resumindo Por isso que eu não gravei O final do vídeo pra vocês Chegando no hotel Peguei minhas coisas Peguei o trem E fui para o aeroporto Eu cheguei no aeroporto Umas seis e meia E eu tentei mudar o meu voo Tinha dois ou três voos Que chegavam aqui Em Fort Lauderdale E eu tentei mudar Só que o problema era Eu estava com uma carry on E eu ia voltar de United E a United Você não pode Tipo Eu paguei pela bagagem Só que eles teriam que despachar Então a mala Ia chegar no outro dia Mesmo se eu fosse embora antes E tipo assim Não tinha condições Deixar minhas coisas Não tinha condições De eu ir buscar Depois da minha mala No outro dia Então o que aconteceu Eu tive que dormir no aeroporto O problema é que Eu estava tendo uma crise Então assim Gente Se eu falar pra vocês Não é nem brincadeira Eu chorei das quatro horas da tarde Quatro e meia Que foi a hora que eu saí do stop Até as sete e meia da manhã Que foi a hora que eu entrei no voo Que eu dormi Porque eu dormi Porque eu passei a madrugada inteira acordada Eu não consegui dormir no aeroporto E eu não consegui parar de chorar Então assim Eu chorei por mais de doze horas Foi horrível Mas enfim Eu cheguei em casa A viagem em si foi incrível Gente Tipo Nova Iorque é maravilhosa Eu só não consegui terminar o vlog E nem gravar mais pra vocês Mas Já tá tudo bem Já se passaram duas semanas Aquela semana eu cheguei A Meu cheiro me deu Tipo dois dias óbvio Porque eu tava muito mal Mas eu vou jogar minha terapeuta Gente Tudo bem Eu faço psicóloga Tá gente Tudo bem Enfim Eu só queria finalizar o vídeo Pra vocês E explicar Porque vai ficar sempre Meio sem pé Na cabeça Sem final Mas enfim Já se passaram Literalmente duas semanas E é isso Enfim Só queria finalizar o vídeo Inclusive tem que sair agora Espero que vocês tenham gostado De Nova Iorque Assim como eu amei Foi incrível É um lugar bizarro Tipo É muito parecido com São Paulo Mas é um São Paulo chique A gente fica em Nova Iorque Enfim Foi incrível Amei conhecer a Bruna Amiga Se eu estiver assistindo esse vídeo Um beijo pra você A gente não conseguiu se despedir Mas Foi incrível Eu espero que a gente possa se ver em breve E você precisa vir pra Florida Porque a gente tem que ir pra Disney E a gente tem que planejar outra viagem Enfim Gente é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam aqui no canal Que Nem mais é isso por aí Do que Não sei De viagem Provavelmente não Porque depois de Nova Iorque Fui pobre Mas É isso Até o próximo vídeo Tchau